Nesse vídeo eu quero te contar 10 motivos que você deve comprar o Galaxy A13. Tem muita coisa legal aqui dentro do aparelho que eu não posso deixar de informar pra você se você está aí pensando em comprar ele. Então, bora lá! Uma coisa já pra começar falando que é um diferencial aqui para o modelo, principalmente pela faixa de preço e um celular que é vendido no Brasil, que é a questão das câmeras. Mas é realmente o foco para a sua câmera principal de 50 megapixel. Dificilmente a gente encontra no Brasil um celular que tem essa quantidade de megapixel. E uma coisa que é legal de se falar, que as câmeras da Samsung, no modo geral, mesmo os modelos mais básicos, normalmente têm uma qualidade boa. Eu vou trazer, se já até não saiu aqui no canal, um teste de câmera exclusivo com a minha opinião. Está aparecendo algumas imagens pra você aí, mas lá você vai ter a minha análise completa. Agora, uma outra coisa, principalmente pra você que precisa de dois chips de operadora pra utilizar no seu dia a dia, que o Galaxy A13, ele tem a possibilidade de você colocar dois chips, mais um cartão de memória micro SD. Assim, você não precisa sacrificar um chip pra colocar o cartão de memória, podendo utilizar tranquilamente os chips e o cartão de memória também. Agora, uma funcionalidade de destaque muito boa que temos aqui no Galaxy A13, que eu já trouxe até um vídeo mostrando como é que faz, é a questão de poder aumentar a quantidade de memória RAM aqui presente. Você tem a funcionalidade aqui dentro da RAM Plus. Com essa funcionalidade, você consegue adicionar mais duas ou mais quatro gigabytes de memória RAM. Ele pega a parte do armazenamento interno, transforma em memória RAM e assim você tem um celular com até 8 gigabytes de memória RAM presente, já que aqui de fábrica vem com 4 gigabytes. Se quiser mais detalhes como é que você faz isso, dá uma olhada nos nossos vídeos de dicas e funções do Galaxy A13. Faça parte dos nossos grupos de ofertas do WhatsApp e Telegram. Lá você encontra as melhores promoções do dia. Links na descrição. Agora, uma outra coisa bem legal é a questão do armazenamento. Você tem a possibilidade de comprar os modelos com 64 de armazenamento interno e os modelos com 128. Eu sempre recomendo, né, claro, você comprar aquele que dá no seu bolso, mas se for possível você comprar a versão de 128, com certeza vai ser melhor. Ele tem uma proteção Gorilla Glass 5 aqui presente, então se você é uma daquelas pessoas que tem a mãozinha leve e acaba deixando o celular às vezes cair, ele tem essa película de vidro que ajuda a proteger o celular de quedas, acidentais, arranhões, mas eu sempre te informo, né, coloca uma película, coloca uma capa de proteção para realmente ajudar você não ter dores de cabeças com o aparelho. A sua bateria é de 5.000 mAh, o que é algo também um motivo para comprar. Embora a grande maioria dos modelos já vem com essa bateria presente, é algo legal também porque você acaba não sendo inferiorizado com o Galaxy A13, tendo a mesma bateria dos grandes modelos presentes já no mercado. E um outro motivo que tem a ver com a bateria também é o seu carregamento, porque aqui é possível carregar na velocidade de 25 watts, você tem essa potência de possibilidade aqui no Galaxy A13 também. E o seu sistema operacional também, porque esse é um lançamento, já vem de fábrica com o Android 12 e o One Eye 4.1 para você utilizar o que tem de mais atual dentro do sistema da Samsung operando no Android 12. E não posso também deixar de dizer, já mostrei várias vezes, mas mais uma vez para você ver aí a sua tela. Pois é, nós temos aqui no Galaxy A13 uma tela diferenciada principalmente pela faixa de preço, que é uma tela de 6.6 polegadas, uma tela realmente bem grande, que dá para atender muito bem você, seja para os seus vídeos, seja para os jogos, seja para muitas coisas que você vai fazer com esse aparelho. Ela é uma telazinha bem grande, uma tela bem legal. E a questão também do seu design, né? Porque é um celular bonito, diga-se de passagem, mas nem em relação à beleza dele que eu quero falar em si, e sim à marca de dedo. Não é um celular que pega muita marca de dedo, não fica perceptível, mesmo por mais que eu passe o dedo aqui, queira mostrar para você, você praticamente não percebe nada. É algo que eu acho bem legal, que você não fica toda hora precisando ficar limpando o aparelho para que ele fique bonitinho. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, foram realmente alguns motivos legais que vale a pena você conhecer, caso está em dúvida, em comprar o Galaxy A13. Gostou do vídeo? Achou legal? Então se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações para não perder nenhum outro conteúdo. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço, fiquem com Deus, tchau, tchau.